Música Aqui tá mostrando o bicho andando Tua filha de estuda lá é? Tua filha de estuda lá é? Não, ela aí ó Ela aí a outra pequena Parece piolho Parece piolho né Parece piolho Pode bater ele aí Pode bater ele aí que sai mais bicho A situação é essa mesmo Música Música Música